Paraná ultrapassa a marca dos 15 mil casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus e quase 470 mortes. Só hoje são 612 pessoas infectadas a mais e 18 mortes confirmadas. Todas as vítimas estavam internadas. São 9 mulheres e 9 homens com idades que variam de 20 a 89 anos. Eles morreram entre os dias 16 e hoje. A Covid-19 já atinge 330 cidades. Porrasópolis e Espigão Alto do Iguaçu entraram pela primeira vez na lista das cidades com casos confirmados. No total, o Paraná tem 15.124 casos confirmados. Este número inclui 176 pessoas que moram em outros estados e foram notificadas aqui. Há outros 8.088 casos considerados suspeitos. 469 pessoas morreram da Covid-19 em 118 cidades. Curitiba registrou 413 casos a mais desde sexta-feira, somando agora 2.666 e 110 mortes. Cascavel está com 1.813 pessoas infectadas e 31 mortes. Londrina tem 1.108 casos e registra 59 vítimas da doença. Maringá tem 763 casos. Toledo está com 442. Cianorte, 313. São José dos Pinhais tem 283 casos. Pinhais, 255. Ponta Grossa entra na lista das 10 cidades com maior número de casos, com 247 confirmações. Assim como Araucária, que está com 238 casos.